Uma quadrilha especializada em clonar cartões de bancos foi presa pela Polícia Civil na ilha do Governador, na Zona Norte. Agora, a investigação tenta identificar as vítimas desse golpe e também os receptadores desses produtos comprados. Por meio desse esquema? O chefe da quadrilha ostentava nas redes sociais. Carros, bebidas e viagens. José Felipe da Costa Barbosa é apontado pela Polícia Civil como o cabeça do esquema de clonar cartões bancários para fazer compras fraudulentas e falsificação de documentos públicos, na ilha do Governador, na Zona Norte. Dentro da casa onde estava o bando, a polícia encontrou diversos materiais de construção, plantas de maconha e uma estufa para cultivo da droga. Depois de buscas, os agentes apreenderam 12 documentos falsificados, três pistolas falsas, um fuzil de brinquedo, uma pistola 9mm e munições. A investigação apurou que a casa era usada como ponto de recebimento dos produtos roubados de forma irregular. Além de José Felipe, também foram presos Caio Alexandre Reis de Lima, Iago Gomes de Souza Lima, Gabriel Genaro da Rocha, Matheus Silva de Oliveira, Jonathan Matias Araújo e Yuri Gomes Lima. O chefe do esquema confessou aos policiais que conseguia os dados irregulares através de aplicativos de mensagens, tudo em grupo de internet. Além disso, que os golpistas recebiam cerca de 200 reais por cada compra fraudulenta. Agora os investigadores estão procurando por vítimas que acabaram sendo enganadas. A maioria dos bens obtidos pelo grupo era do ramo da construção. A polícia acredita que o esquema vinha acontecendo há algum tempo, já que havia muito material na casa dos presos que vão responder por associação criminosa e falsidade de documentos. Como tinha uma arma não registrada, José Felipe da Costa Barbosa também responde pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. A polícia acredita que o esquema vinha de fogo com numeração raspada.